Fala comigo, bebê, fala comigo Quem é eu ou ele, por favor, fala comigo Fala comigo, bebê, fala comigo Pagar de bolsa, mas adoro proibido Beleza, beleza, beleza Tam indo pra lá agora, nesse exato momento, viu? Pessoal, acabamos de receber a informação de que o homem Tá nesse momento no centrão, no meio do povo O embaixador, será que é hoje que nós vamos conhecer o Gustavo Lima? O Aquino, faz o retorno aí que nós vamos pra lá, viu? É hoje Pessoal, chegamos aqui no centro Acabei de receber umas imagens Parece que o homem tá por aqui mesmo, viu? Vamos na caçada dele Mas a informação que eu recebi É que é verdade, viu? Tá por aqui Vamos procurar Ver se a gente encontra ele Ô moça, licença Deixa eu te perguntar, você viu o Gustavo Lima andando por aí? Ele tá lá na esquina É ele mesmo? É Rapaz, parece que tá mesmo Tô tremendo aqui A gente continua andando por aqui Em busca do homem, viu? Falaram que ele tá por aqui Amigão, licença, deixa eu te perguntar Você viu o Gustavo Lima andando por aí? Não, não vi não Falaram que tá aqui no centro hoje, você acredita? Aí acredito sim Por que não? Uma pista aqui, você achou o Gustavo Lima por aí? Achei, ele tá ali Tá ali? Tá Você tirou uma foto? Tirei foto, mandei vídeo pra galera Ele tá aqui atrás Do outro lado da rua? Do outro lado da rua Não fala isso comigo não, moço Ah, do outro lado da rua Termino Mas vai lá que vocês vão encontrar ele Meu Deus, eu vou lá É agora Bora, pessoal Olha só Parece que tá me esquentando Tamo quase achando O Gustavo Lima Recebi a informação Que ele poderia estar aqui Comendo salgadinho Ô, Jaraguá Que lá não é ele não? Olha só Tem segurança e tudo É o homem Eu acho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Mas vamos chegar devagarzinho Pra poder não assustar, né? Olha lá Rapaz Eu acho que é ele mesmo É o Gustavo Lima Comendo salgadinho Aqui no centro de Goiânia Peraí O meu amigo de segurança A gente pode chegar um pouquinho Mais próximo dele aí? Pode, pode Licença Opa Tudo certo? E aí, gato Como é que você tá? Eu acho que eu fui tapeado Se não é o Gustavo Lima, não Isso é a versão Rapaz Baixa renda Você tá falando com o Gustavo Liso, rapaz Aqui é o Liso Tô aqui comendo um pãozinho de queijo Inclusive afiado Abrir uma conta aqui, viu? Quem vai pagar vai ser o Gustavo Ô, amigão Oi? Deixa eu te perguntar aqui Chega mais Você tá sabendo Que o salgadinho vendido pra ele aqui Você não vai receber não, hein? Com certeza Sério? Não vai receber não É sério? Isso aí, ó Tá devendo todo mundo Já te levaram tudo, né? Levaram tudo Tô liso Tô liso Tô na liseira, rapaz E o segurança? Como é que você paga? Não, inclusive Tô devendo ele Depois que eu fiquei famoso Tive que aumentar a segurança Tô devendo ele Mas vou pagar, viu? Fica tranquilo Vou pagar Não, vou pagar você Deixa eu te perguntar Não, não fala com ele, não Desabafa aqui com a gente Quanto tempo que tá te devendo? Dois meses Pagamento atrasado Dois meses? Dois meses Tá pretendendo levar pro SPC, Serasa? SPC, Serasa Tudo que tiver direito Vou levar Que situação, viu? Esse aqui É o Gustavo Liso Você tá negativado? Negativado Tô me ligando todo dia Inclusive esse ponto aqui O pessoal fala Mas o que que é isso? Aqui é o 011 Aqui é o Serasa Então dá hora De 011 Pocando na alta aí Não, todo dia Toda hora Estão ligando já Você conhece o Gustavo Liso? A versão baixa renda do Gustavo Lima? Não? Ouça só Tô negativado É muita raiva misturada com pobreza Olha eu chorando e não tem nada na minha mesa E não é que o homem parece mesmo? Vamos andar pra cá? O povo te para na rua e acha Que é o Gustavo Lima mesmo? Sim, rapaz Tem gente que vem correndo Olha o Gustavo Lima quando chega Gustavo Liso Aquele pau de água fria É, tem gente que fala assim Ah, vamos tirar a foto assim mesmo Acontece aí, tira a foto Mas dá aquela decepção Essa senhora aqui tá com uma dúvida O que que a senhora me perguntou? Aquele senhor ali De blazer vermelho É o Gustavo Lima, o cantor Vou te repassar a pergunta A senhora acha que é? É parecido É parecido Olha lá É bonitão igual? Tá bonitão Será? E aí gata Tudo certo? Canta pra ela Canta pra ela Vou cantar o maior sucesso que tá tendo Negativado Tô negativado É muita raiva misturada com pobreza Olha eu chorando e dando porrada na mesa Espanta, espanta a pobreza E aí, depois de cantar É ele ou não é? É É ele Inclusive eu vim aqui Pedir um dinheirinho emprestado pra senhora, rapaz Ó meu filho Tô numa liseira, rapaz Tô liso Você procurou a pessoa errada O Gustavo, chega pra cá Chega pra cá E aí gata, tudo bem? E aí gata Tudo certo? Tudo certo A senhora tá com alguma dúvida? Lógico Qual que é a dúvida da senhora? Não é Será? É o homem, rapaz É o próprio Gustavo Senhora, quer que eu canto pra senhora? Não Canta pra ela Canta pra ela Ó Lembrei Tô negativado É muita raiva misturada com pobreza Não Olha eu chorando e dando porrada Não Não, não Não, não Estão tentando enganar a senhora Estão tentando queima desse jeito Mas a gente não é tão assim de ser enganada, né? Mas ô Gustavo Me explica uma coisa Qual que é o nome verdadeiro que vem lá na fatura do cartão de crédito? Rapaz, é Lucas É Lucas Souza, rapaz Mas na internet eu tenho muitos nomes Né? Então sempre que dá ruim em algum lugar que eu vou pedir crédito Eu uso outro É bom ter vários nomes na praça, né? Com certeza, com certeza E como que começou esse lance de Gustavo Liso? Quando você viu Eu pareço com o Gustavo? A galera da internet me avisou, né? Falou, rapaz, você parece muito com o Gustavo Eu fazia os stories E eu achava que era brincadeira Eu falei, não, vou fazer uma paródia Fiz a paródia Só que não foi sucesso Eu fiz há quatro anos atrás a primeira paródia Aí eu falei, deixei pra lá Quem trabalha com internet tem que fazer várias coisas, né? Então eu fui adaptando o personagem, aprendendo a cantar Depois de um tempo agora que ele lançou as novas músicas Eu falei, vou fazer nota de repúdio Fiz nota de repúdio e graças a Deus foi sucesso Eu tô lascado Cortaram minha luz Não paguei o talão Acabou o gás Vou vender o buchão Pra pagar a função O meu salário É pouco demais Não sobra um centavo Eu vim te pedir testado Nossa, parece demais Melhorou o campo E até hoje bloqueado Pendências Estou lançando só sucesso E graças a Deus Está sendo muito bom E aí não parou mais, né? Não parou mais Você conheceu o Rodrigo Faro? Você enganou o Rodrigo Faro? Sim, rapaz O Rodrigo Faro é gente boa demais Fui lá em São Paulo Gravei com ele, viu? Inclusive ele me deu cinco mil reais Eu falei pra ele Quero voltar lá Quero voltar lá Porque eu tô precisando O cara conseguiu enganar o Rodrigo Faro E ainda conseguiu cinco mil reais? Cinco mil reais Graças a Deus O cara tem lábia, né? Tem lábia E eu queria saber Você chegou a conhecer o embaixador pessoalmente? Sim, graças a Deus Da minha cidade Lá em Caldas Novas Ele foi fazer um show No Cara da Verão E eu fui conhecendo um camarim Ele me recebeu muito bem O Gustavo é uma pessoa Extremamente humilde Merece todo o sucesso Que tem, né? E ele me recebeu Com todo amor e carinho do mundo Como se eu fosse da família dele E ainda me fez o convite Pra cantar no palco Onde a gente fez o dueto Da minha paródia Ele cantou a minha paródia E depois de todo esse sucesso Como o Gustavo Liso O reconhecimento do próprio Gustavo Lima As contas diminuíram? O trem tá feio, rapaz Eu trouxe ali cinco boletos Pra você me ajudar Vou deixar com você, tá certo? Peraí Ô, rapaz Tô me chamando lá na TV Até mais, viu? Rapaz, que é isso, rapaz Aí não dá Vai, um 99125003 Olha o céu 013 O que é isso? O que é isso? Tô me chamando lá na TV Música